Salve Tropinha! Família, tamo junto, videozinho novo no canal, então bora que bora, já deixa aquele likezão, compartilha bastante e se inscreve no canal. Ela dançou pelada, enquanto eu cargo o scan, ela me pede de amor, não vai achar que eu comprei a fibra, não vai saber de nada, ela que cai e rebola, é de a hora de ir embora, só eu te faço goberir. Bala no copo da gata pra ficar maluca, não cai chapada de jeans, favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim. Ficadilha do maloca chamou a atenção daquela sua amiga, mas eu sou maluqueiro responsável, fica de canto na mão, fica de lá. Ela veio com papo furado, se aproxima no brisou, no cordão, no iPhone, veio na mola da linha, pousada na minha, pra ganhar o meu telefone. Cuidado com a safadeza, fiel é surtada, brava e maluca, se ela fica sabendo, você tá fudida que a nega é bruta. Bala no copo da gata pra ficar maluca, não cai chapada de jeans, sofá pelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim. Ficadilha do maloca chamou a atenção daquela sua amiga, mas eu sou maluqueiro responsável, fica de canto na mão, fica de lá. Ela veio com papo furado, se aproxima no brisou, no cordão, no iPhone, veio na mola da linha, pousada na minha, pra ganhar o meu telefone. Maluca, se ela ficar sabendo, você tá fudida que a nega é bruta. Essa noite foi inesquecível, fumaça por ar, peguei direitinho pra você, sempre lembra de mim, sempre lembra de mim. É o Team Nupis! A perdida por aí, querendo aventura, sempre na madruga, buscando prazer. De segunda a segunda, tá na bagunça, mas hoje ela procura só pra poder. Tudo que ela deseja, ela conquista, tá pra cima do problema, sempre age com frieza, abete bandida, chega roupa numa cena. Moleque, enjoado, e as bebê fura-lupado, foquete na quebrada, aterroriza na madruga. Tem o Nibus, tem o Revoque, tem o Fuso pra acelerar. E o FK chegou de áudio, e elas não param de olhar. É, já favela venceu, já favela venceu, já favela venceu. Tchau, tchau, tchau.